3, 4 Meu anjo azul Onde está você? Que saiu pra ir buscar Uma estrela que nunca mais voltou Diz, diz pra mim Onde se escondeu? Em que lua vai voltar? Em que sonho? Volte logo o anjo meu Não tenha medo Desse amor bonito Nosso amanhã Ah, eu vejo o anjo Não tem nada de pecado Só tem gosto de maçã Não tenha medo Mas tem gosto de maçã De maçã De maçã De maçã Não tem gosto de maçã Não tem gosto de maçã